Olha aí, o momento de ginástica laboral sendo realizado aqui no ginásio de esportes ganadores no castelo. Os profissionais que estão aqui na aplicação das máscaras, que estão fazendo aqui, sobre orientação de profissionais de atividade física, também instrutores de dança. Os profissionais que estão aqui na aplicação das maiscaras, que estão fazendo aqui na aplicação das maiscaras.